Tá vazio. Eu não sabia que davam comida no trem, mas foi um suco e duas máscaras. Vou tentar explicar rapidinho depois na verdade, mas eu perdi o voo indo pra Milão, então eu tive que comprar um trem de última hora, paguei caríssimo e depois eu explico tudo quando estiver lá, porque aqui eu tô dentro do trem e eu acho que todo mundo deve estar dormindo. Mas basicamente foi isso. Cheguei atrasado, não deu tempo, fiz um monte de loucuras e agora eu tô indo de trem pra Milão. Eu não sabia que tinha assentos nos trens, porque os trens que eu peguei, eu nunca peguei assento. E nesse aqui, talvez porque seja um trem longo, um trem rápido, eu senti no lugar errado e eles me mandaram sair porque eu já tinha outra pessoa no lugar. não. Mas acabou que o pequeno não ganhou. Mas acabou que o pequeno não ganhou. Vou mostrar o banheiro, a minha roupa combina no espaço. Meu Deus, eu vou mostrar agora o banheiro porque só tem essa parte. Bom, depois eu falo porque eu perdi o voo, mas o ônibus, a viagem é 4 horas e meia. 6, 7 e meia, cheguei lá no meio-dia e agora falta uma hora. Tô morrendo, eu dormi, 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 dormi. Não, não é cara, não é só. Mas vim na beira aqui, só o que eu queria que vim filmar. Mas eu vim só milambi usar. Cheguei em Milão, Milano, Milano. Fui muito rápido, não vai demorar, tudo bem. Tchau, tchau. Pronto, agora tenho que andar 20 minutos para o hostel. Em linha reta, tipo, não tem erro. E eu vou explicar o que aconteceu. Bom, meu voo era para sair 6 e meia de Napoli, de avião. Eu peguei um carro e saí de 5h15. E tipo, na minha cabeça dava tempo, realmente dava. Mas num caminho, eu percebi que eu não conseguiria fazer... Tava tentando fazer o check-in online e vi que não dava para fazer o check-in online porque não dava para fazer o check-in online no dia. Tem que fazer no dia anterior. E quando a pessoa não faz o check-in no dia anterior, tem que fazer na companhia aérea lá dentro. E às vezes tem que pagar uma taxa. Falei, já começou. Só que eu cheguei faltando 45 minutos para o voo sair. E o homem falou para ele, acho que não dá mais para você fazer o check-in aqui não. O check-in fecha 15 minutos antes, tipo 45 minutos antes. E eu cheguei 45 minutos. Só que ele foi ver e disse que dava tempo. Aí ele falou, você vai agora em outro lugar correndo para você fazer o check-in com eles. porque ele disse que dá tempo para você fazer. Só que ele falou para ir em outra companhia aérea fazer. Só que eu fui parar na fila errada. E quando eu percebi que eu estava na fila errada, eu perguntei. Ah, é aqui. E ela falou, não, é aqui não, é do outro lado. Já era tarde demais. Quando eu cheguei no outro lado, já tinha fechado e não podia mais. Então acabou todas as chances de fazer o check-in. E aí eu falei, merda, não tem mais voos. Os voos estavam todos caríssimos. Eu falei, vou comprar um voo caro. Por quê? Não tem como eu perder os hotéis que eu paguei aqui e os outros voos que eu paguei aqui. Vai ficar pior ainda. Então é melhor pagar o voo caro. Aí depois eu vi que dava para ir de metrô. Um pouquinho mais barato. Demorava quatro horas e meia. Cheguei meio-dia, saí lá das sete e meia. E comprei, saiu 100 euros. Paguei 103 euros fora o dia do ônibus. 103 euros. E cheguei aqui. Cheguei num horário bom. Meio-dia. Era chegado sete e meia, oito. Cheguei no meio-dia. Tudo bem. Paguei um monte de dinheiro, 100 euros a mais. Pela passagem de trem. E tudo bem. Agora eu vou continuar a minha viagem. Cheguei no hostel, fiz o check-in e já não gostei. Tenho que pagar 3 euros para usar uma toalha. Aqui o cérebro de toalha estava em cozinha. Ops, acho que estou no lugar errado. Ah, aqui é a cozinha. Aproveitar e mostrar logo. Esse é a rua da Breira. Eu achava que Breira era cerveja, mas... Cerveja é bira. É... Tipo, aqui é um museu de artes. Que está na lista do Google, mas eu não vou visitar porque eu não estou a fim de ver artes. Realmente. Hoje não. Paro. Prontinho. Não vou entrar. Quer dizer, eu entrei, mas não do próprio museu. Agora eu vou na próxima, que é a igreja que eu esqueci o nome também, mas parece ser mais famosa. Coisa reserva famosa. Só lembrando que eu vou ficar aqui dois dias e meio. Na verdade, dois dias? Era para ser dois dias e meio, mas eu cheguei de meio dia, então acho que vai ser só dois dias. Eu vou para... No sábado. Hoje é quinta. Eu vou no sábado para... Para Pisa. E no domingo eu vou para... Esqueci o nome. Veneza. Veneza vai ser dois dias e meio também. Pisa um dia. Eu vou entrar aqui no sábado. Eu acho que é uma galeria na verdade. Eu andando, andando e acabo que chego num ponto turístico que eu acho que é muito famoso. É muito grande. E é o Domo de Milano. Que é... Os italianos chamam Domo de Milano. E é uma igreja. Em uma praça. Muito bonito para tirar foto. E eu vou ver se dá para entrar. Provavelmente sim. Provavelmente de graça. Mas... Estou com muita fome. Então acho que eu prefiro comer e voltar aqui depois. Música... 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 Gente, eu ia ficar olhando aquilo ali, uma floresta Atântico, que é cheio de verbo de banana Fiquei sem entender Esse daqui é muito bonito lá de fora, com essa fonte É um museu lá dentro também, mas eu não sei se eu vou entrar Mas falta, eu vou tirar aqui fora Bem, pelo bicho dá pra entrar até uma parte Não sei se lá dentro eu tenho que pagar ingresso, mas não Acho que não, mas de qualquer jeito eu vou entrar aqui no meio pra tirar foto Geralmente eu tô com preguiça de entrar nos museus pra ficar vendo obra de arte Tem o museu do Gasteloy ali Ah, eu fui andando, andando e dá pra ver no final tem um arco Eu acho que, deixa eu ver Acho que é o arco lá no final, ou é algum monumento Parecendo o de Paris E esse parque aí também parece o parque de Paris com essa areia desse jeito Lá perto do arco de Paris tem os parques desse jeito Esse parece muito com o arco do Triunfo da França Tem também o arco desse em Roma, então acho que o arco é uma coisa que tem em todos os países aqui da Europa Tem o arco também desse na Bélgica Ai que bonitinha essa praça também Essa ruazinha Que bonitinha e o trem, parece o trem de Portugal Eu falo as coisas como se eu tivesse ido em Portugal né Então aqui era a praça de Chinatown Eu tava aqui perto e vi no mapa, tipo, mostrando Chinatown Aí eu achava que era pelo menos igual nos outros países né Um monte de coisa chinesa Mas até agora não tô vendo nada Nada, nada, nada Então, nunca com fome ainda Mas eu decidi comer comida chinesa aqui em Chinatown E vou escolher algum restaurante agora pra comer Bebida horrível, cachaça quente Derramado, porque eu estava bêbado E eu indo pra casa E era muita comida, muita sopa E aquele arroz tava muito tipo Eu não tô acostumado a mais comer tanto Então eu tô com a barriga explodindo E eu tô na casa agora Provavelmente eu não vou sair mais Gente, eu tô aqui no hostel e sei terminar o vídeo ontem Mas eu cheguei em casa Depois que eu comia comida chinesa E fui dormir, assisti um filme e fui dormir Acordei hoje, que é meio tarde Então espero que vocês tenham gostado Hoje vai ter outro vídeo daqui de Milão Na próxima semana no caso E depois disso eu passo mais meio dia em Milão Então acompanhe E até a próxima